Que coragem você tem de me ganhar As quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou Uma maldessa você tem de imaginar Que eu fiz uma nossa vida reconsiderar O que você tomou Descrição a tanto bebe Mas quando me conta me esquece Desse mundo acabou Descrição a tanto bebe Mas quando me conta me esquece Desse mundo acabou Descrição a tanto bebe Descrição a tanto bebe Descrição a tanto bebe Descrição a tanto bebe